De volta a 12h15, abraço para você que nos acompanha, abraço para o Cauã Barreto que nos assiste lá do Ative Embriasa, foi lá e até fé, voltou transformado menino, obrigado pela sua audiência, e nesse momento chegou a hora do agora premiar o que está no ar. Não diga, não diga, alô, diga, é de sabor natural, lugar de alimentação, até me engasguei, de alimentação saudável, vamos lá para o Fazendinha, alô? É de sabor natural, lugar de alimentação saudável. Ganhou, muito bem, olha, você tem direito a um almoço com um acompanhante, como é seu nome? Everton, sempre assiste o nosso programa? Oi? Sempre assiste o nosso programa? Já, segunda vez que eu ganho. Ai, segunda vez que tu ganha? Exatamente. O que que tu ganhou a primeira vez, o almoço? Não, foi o bolso. Olha, rapaz, sortudo, então assiste mesmo, né? Olha, passa aqui até cinco da tarde para pegar o seu vale-almoço, beleza? Senão o baixinho vai querer comer, tá bom? Beleza? Valeu, Everton. Agora a massinha está bem aqui, né, massinha? 12h16, você que ficou do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado porque chegou a hora da gente falar de polícia, ronda policial do programa da comunidade. Está começando? E o homem foi morto a tiros na noite de ontem, no centro da cidade, enquanto esperava um pedido em uma lanchonete. O Bruninho foi lá cedo acompanhar esses detalhes e é ele que traz para a gente as informações aqui na tela. Bruno? Pois é, Márcia, o crime aconteceu aqui na Avenida Joaquim Nambu, por volta das nove horas da noite, nesta lanchonete. Jefferson Moreira, de 49 anos, ele estava nesse local pedindo aí três saladas, isso de acordo com a polícia. A polícia nos informou, Márcia, que um suspeito, ele veio aqui por algumas vezes, olhou para ver se a vítima estava realmente na lanchonete. Foi aí que ele retornou em um táxi de cor branca, o modelo do carro era um Meriva, veio até aqui, desceu e efetuou dois disparos contra a vítima, que morreu na hora. Os disparos acertaram o tórax do homem, né? O homem era paulista e estava hospedado em um hotel aqui próximo da lanchonete. E a polícia nos informou também, Márcia, que no quarto dele encontraram entorpecentes. Ninguém aqui da rua, principalmente da lanchonete, ninguém falou sobre o caso. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse homicídio, que até agora ainda é misterioso. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente conversando com o Bruninho aqui, antes do programa começar, ele trouxe pra gente a informação de que foram 300 gramas de entorpecentes que foram encontrados no quarto dele. Aí eu perguntei, Bruno, mas o que era? Era maconha? Era cocaína? Por isso você não dá a informação na hora, porque a droga precisa ser submetida a uma perícia pra poder identificar exatamente o que é aquela droga e se é realmente cocaína, maconha, maconha do tipo skunk e tudo. Mas a gente vê o quê? Em mais uma execução, o tráfico de drogas presente. O tráfico de drogas tá aqui, ó, nesse sangue todo que ficou lá no chão da lanchonete e que a gente teve que embaçar a imagem pra não ficar muito pesado pra você que tá aí do outro lado por causa do horário. Entendeu? É aí que tá o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tá na execução e na ação daquela pessoa que, sem pensar duas vezes, mirou a cabeça desse homem de 49 anos e atirou pra matar. Olha só a ação dele. E você vê que ele atira, mas ele tá olhando pra frente, ele tá olhando na direção do circuito interno lá da lanchonete. Ele tá vendo que tem câmera ali e ele tá sabendo que ele vai ser identificado. A gente deu um print só pra você que tá aí do outro lado, só mostra uma imagem, que a imagem é pesada. Ninguém tem que ficar mostrando o momento exato que alguém é executado e que é assassinado. A gente mostra a imagem dele pra tentar identificar quem é esse homem. E com toda certeza absoluta, tentar identificar o carro que ele tava, porque se sabe que é um táxi, mas não se tem a placa. A polícia vai chegar aí a uma conclusão e vai tentar identificar quem era o proprietário desse carro. Porque o táxi é só a fachada pro crime que foi cometido. Doze horas e vinte minutos, um homem foi morto a facadas, um Jorge Teixeira na manhã de hoje. Vem pra cá, Bruno. E no Cidade de Deus, um jovem de 18 anos morreu em uma área de boca de ponte. Tem mais polícia, né? O pessoal foi complicado aí nessa situação. Aí o Alisson Mota foi até lá. Foi, o Alisson foi lá e é ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Alisson. Mas esse crime foi por volta das 5h40 da manhã de hoje, aqui na Avenida Hilário Gurjão, na zona leste de Manaus. Segundo alguns mototaxistas que trabalham aqui na área, a vítima, que ainda não foi identificada, aparentava ter entre 30 e 40 anos. Era um morador de rua. Ele estava sentado nesta cadeira, foi quando dois homens chegaram em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu e esfaqueou a vítima no peito. Depois disso, ela ainda tentou fugir, mas foi perseguida e esfaqueada mais três vezes nas costas. Márcia, segundo algumas testemunhas, né? Alguns moradores aqui da área, esse morador de rua, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ele era usuário e possivelmente estava devendo a algum traficante e por isso foi morto. E olha só, Márcia, lá no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, na noite de ontem, um jovem de 18 anos foi morto. E adivinha o motivo? Também tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, ele estava em uma área de boca de fumo, quando dois suspeitos se aproximaram e atiraram duas vezes contra ele. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Alisson Mota. Quando a gente vê tráfico de drogas, a gente se pergunta, né? Como é que pode a cabeça da pessoa adoecer o corpo de tal forma que a pessoa fica, chega a um ponto de morrer por causa do que a cabeça está mandando? Porque a droga, o uso de entorpecentes está na cabeça. É na cabeça. Poucas drogas causam essa dependência física. A dependência, na maioria das vezes, é psicológica. É uma dependência que está ali no psicológico. Aí a pessoa não consegue controlar aquela ansiedade, aí sai magoando pai, sai magoando mãe, sai trazendo desgraça e tristeza para dentro de casa, porque você não consegue controlar a vontade porque está na cabeça. Você é fraco, não segura a onda, vai lá para a boca de fumo, rouba as coisas que estão em casa, fica devendo na boca de fumo e na maioria das vezes a conta é cobrada dentro de casa. Quando a conta é cobrada fora, fica a família lá chorando o corpo. 12h22, o homem que se passava por policial foi preso ontem no Petrópolis, zona sul de Manaus. Ele ainda se dizia lotado em um distrito integrado de polícia. Quem foi lá conferir mais uma vez e traz para a gente os detalhes na tela foi o Bruninho. Bruno Fonseca, aqui na tela. É isso mesmo, Márcia. É um homem identificado como Railsonique Leite dos Santos, de 23 anos. Ele foi preso por policiais da ROCAM na noite desta terça-feira, acusado de estar se passando por policial militar. A prisão aconteceu no Beco Simval de Moura, no Petrópolis, zona sul de Manaus. Segundo informações da polícia, Railson se apresentava como soldado feitosa e dizia estar lotado no 26º DIP. O falso PM chegou ainda a ser adicionado em grupos da polícia em aplicativos de bate-papo nas redes sociais. No momento da prisão, com o suspeito, foi encontrado fardamentos da corporação, além de uma pistola e balas não deflagradas. Nas redes sociais de Railson, é possível ver fotos dele com o fardamento da PM, além de informações descritas no perfil que se dizia ser policial. O homem foi apresentado no primeiro DIP e vai passar por procedimentos legais e pode responder por três crimes. Falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo e usurpação de função pública. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Tu imagina o que é? Que loucura! Que loucura na cabeça de uma pessoa vestir uma roupa de policial militar, colocar o contorno, botar lá a arma no coldre, pregar o adesivo aqui feitosa ou positivo, que é o fator sanguíneo, e sair por aí se dizendo policial sem ser policial! Sem ser policial! Isso aí é armado! E o que é pior, ameaçar pessoas, porque ele chegou a ameaçar pessoas. Sabe o que causa mais estranheza nesse caso? Vamos chamar o Bruno aqui pra mim. Vem cá, Bruno. Sabe o que causa mais estranheza nesse caso? Só pra você ficar aí ligado, que o Bruninho vai estar aqui, que o Bruno foi lá colher as informações. É como que ele conseguiu esse fardamento, porque num primeiro momento a polícia diz que esse fardamento aí é um fardamento original. O que é que eu quero dizer com original? A gente sabe que tem muita coisa... Por exemplo, tem muita gente que vai correr com aquela camisa, que é uma camisa malhadinha do exército. Aquele army, né, que eles chamam? Porque são 10 lojas pridenciadas pra fazer a venda. Eu tô falando assim, quando você tá querendo fazer a moda e tudo, você imita. Tem que ter esse registro. Né, agora, pra você comprar uma roupa que é original, são 10 lojas, como o Bruno tá dizendo, e você tem que se identificar e comprovar que você é um oficial. Um oficial da polícia militar, um oficial do exército, um oficial da marinha, um oficial da aeronáutica. Você tem que comprovar pra você poder comprar roupa. Eu tive uma cunhada que era sargento do exército. E só tinha uma loja ali que ela conseguiu comprar numa loja, que inclusive fica ali perto da polícia do exército, ali na Ponta Negra. E tem que comprovar pra você poder levar o fardamento original. Aquelas coisas de camiseta que a gente compra em lojinha de festa e tudo, é uma imitação. Não tem nenhuma característica de originalidade. Todo mundo sabe que você tá imitando aquilo ali, que é uma brincadeira que faz com a moda. Agora, no caso dele, ele conseguiu comprar roupa original. O que é grave. Sabe por quê, Bruno, que eu digo que é grave? Porque a loja que deveria vender só para o policial, tá vendendo pra quem não tá se identificando e não tá comprovando que é policial. E aí, dá pra essa pessoa fundamento pra ela cometer crime por aí. É diferente de uma camisa de mototáxi que você compra em qualquer lojinha ali na Zona Leste. Sim, é diferente. E comprar um fardamento desse aí. Tem que ver aí de onde ele foi que ele comprou isso, né? Como é que é, João? O João tá trazendo a informação, que é o nosso produtor aqui, dizendo que na OLX, e aí eu acredito que pode ter sido isso realmente que aconteceu. Exatamente. Na OLX, tem gente que vende roupa militar. Né? Tem, como já teve gente que vendia medicamento da SEMA. Inclusive, quando eu tava nasceu, fui lá pra promover uma ação criminal, fazer um inquérito policial, porque tinha gente que vendia medicamento da SEMA. Que o parente morreu e ele foi pra OLX vender medicamento. Quer dizer, isso aí tudo vai ser investigado e a polícia vai chegar no autor. Porque se ele não era o dono dessa roupa, se não foi uma loja que vendeu pra ele legalmente, alguém era dono e vendeu a roupa pra esse homem. Esse daí brincou e se deu mal. Olha só, a gente continua com o destaque de polícia, aumenta essa sirene em cadinho, porque o homem foi espancado até a morte na madrugada de hoje. O crime foi no conjunto Nossa Senhora do Café do Socorro, lá na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O repórter Alisson Mota traz esse caso de amor mal explicado. Alisson. Bruno, sabe aquela história de amor que tem tudo pra dar errado? Pois é, foi o que aconteceu aqui na Rua 1 da Cidade Nova 2, na Zona Norte de Manaus. O crime foi nesta madrugada, por volta de uma hora da manhã. E olha só, a Marcela Oliveira morava nesta casa aqui, com um companheiro identificado como Ismael. Foi quando o ex-companheiro dela, identificado como Nelson da Silva, veio até aqui pra tentar reatar o relacionamento. Nesse momento, ele encontrou Ismael e os dois começaram a travar uma luta corporal. Ismael decidiu ir e chamar um amigo. Quando ele retornou pra cá, ele voltou com uma faca e uma perna manca. Ele teve o pescoço praticamente degolado e também os olhos perfurados. Aqui dentro do quarto, a gente vê imagens de que realmente houve uma luta corporal, muito sangue ainda pelo chão, roupas manchadas, caixa de ventilador manchada, roupas jogadas em cima da cama. E olha só, Bruno, depois que tudo isso aconteceu, o Ismael fugiu junto com o companheiro. Já a Marcela foi detida e levada ao 6º Distrito Integrado de Polícia para prestar esclarecimentos sobre o caso. Mas, segundo as testemunhas aqui da área, esse triângulo amoroso já era antigo. Inclusive, o Ismael já estava prometendo o Nelson de morte. Aí o menino da vizinha disse que em 11 horas ele estava gritando. Só que quando acharam que era que nem ele naquela vez que ele estava brigando com ela, não falaram nada, né? Os horas passaram, mas não a briga. Acabar não era, não. Era o homem pedindo socorro. O vizinho me ajuda, pelo amor de Deus. Bruno Fonseca, eu volto com você aí no estúdio. Mas se a mulher dele ainda alega que foi inevitável ter aí, né? Não teve como impedir esse homicídio, né? Interferir e pedir a morte do Nelson, né? Aí foi levada para lá para prestar esclarecimento. E já foi liberada. E já foi liberada. Ela foi liberada, porque na realidade, segundo a história que foi contada, ela não teve nada a ver diretamente. Quem matou o Nelson foi o Ismael, que brigaram, trabalham uma luta corporal ali. E ele acabou voltando com o ajudante e acabou matando, infelizmente. É uma cena de horror, é uma cena de filme de terror. 12h29 a gente encerra o nosso programa. O programa da Comunidade fica por aqui. Amanhã, Márcia e Emerson estão aqui no estúdio para levar mais informações para você. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho